E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Lunação Esoterismo, eu sou o Leandro. Nesse domingo aqui para a gente começar a semana, então dicas e previsões do tarô e do baralho cigano para a sua semana. Um vídeo que é muito importante para você justamente poder identificar a energia presente para você nos próximos dias, o que pode se desenhar na sua vida, quais as melhores atitudes que você pode tomar. Um pouco de tudo isso a gente vai conversar aqui na nossa mesa. Nós temos o baralho cigano aqui, o Lenormand, e temos os arcanos maiores do tarô. Então você vai ganhar mensagens dos dois oráculos, beleza? Deixa eu começar a embaralhar as cartas aqui, para a gente começar o nosso trabalho então. E aí aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal, já passa por aqui ou está conhecendo agora. Se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like para você participar todos os dias aqui com a gente. Todos os dias tem vídeos, tá? Então você sempre tem novas oportunidades de mensagens das cartas. Então vamos nessa, embaralhei aqui o nosso baralho cigano, cortando um monte. E vou fazer a mesma coisa aqui com o tarô. Assim a gente tem tudo certinho aí para poder trabalhar nessa mesa. Embaralhado, cortando um monte também. E agora vamos colocar as cartas então aqui. Vamos organizar para você poder fazer a sua escolha e receber aí as suas dicas e previsões para a semana. Então, olha só, teremos assim, tá? Baralho cigano e tarô, dessa maneira. Vou colocar por baixo aqui. Vai ficar mais fácil para você poder escolher. Aqui no monte da esquerda eu estou colocando, dessa vez, um quartzo verde. No da direita, uma ágata roxa, tá? Então, eu sempre começo a mesa fazendo a leitura no monte da esquerda. Então, quem fizer a opção da esquerda já segue direto aqui comigo. Quem, de repente, escolheu da direita, quiser avançar um pouco o vídeo, eu deixo a informação do tempo da leitura de cada monte na descrição, tá? E na descrição tem o link também com informações para consultas. Quem quiser se consultar comigo, tem o link, acessa aí, verifica as informações. E aí você pode me mandar um e-mail, contato, arroba alunação, ponto com, se você tiver alguma dúvida, tá? Ou, se ficar tudo claro, já seleciona a sua opção lá para receber o atendimento. Então, vamos nessa. Dicas e previsões para a semana, esquerda com quartzo verde, direita com ágata roxa. Escolhe as suas cartas e a gente vai passar, então, o que o baralho vai mostrar para nós na mesa. Vou começar pela esquerda, então. Vamos nessa. Cartas aqui com o quartzo verde. Vou abrir primeiro o baralho cigano. A gente finaliza com o arcano maior ali do tarô, tá? Então, vamos ver as suas dicas e previsões aqui pelas cartas. No baralho cigano, o que abre para você é a carta 2, que é geralmente a carta do trevo, né? Nesse baralho nós temos a arte aí dessa plantinha. A montanha e a carta das estrelas. Então, o que nós temos aqui? Uma energia positiva para você na semana com as cartas do trevo e das estrelas, tá? Então, assim, é importante você acreditar, confiar no brilho que você traz para poder resolver dificuldades que venham a surgir aqui, a montanha, né? Fala das situações que exigem uma força a mais da nossa parte para superação, situações desafiadoras. Isso não significa problema, tá? Tudo depende de como a gente encara. Então, diante da montanha, a gente pode entender que são desafios, que é a vida nos convidando para a gente descobrir mais do nosso potencial e crescer, para poder progredir, ou a gente pode, né, simplesmente olhar para essa montanha e desanimar e ficar ali, ah, não, isso vai ser difícil, né? Tem gente que tem esse comportamento, tá? É sempre uma opção sua, mas aí você não sai do lugar. É importante aceitar esse convite da vida. Então, uma semana para você arregaçar as mangas aí, para você ir à luta pelo que você quer, porque você tem uma energia de muito favorecimento aqui, olha, para você poder passar por cima do que for, a fim de alcançar o que você deseja, certo? Trevo, na verdade é essa plantinha, mas é a mensagem do trevo. E as estrelas, então é boa sorte, é positividade aqui, as estrelas falam de sucesso, né? Então, coisas boas para você acontecendo na semana. Uma semana também interessante para você considerar os seus sonhos, o que você quer de verdade na vida. Você já tem isso claro nesse momento? Se você tiver, então é a semana exatamente para você começar a dar os seus passos, para ir à luta pelo que você está afim de alcançar, né? Se você ainda não está com isso muito claro, né? Está num momento de repente aí meio confuso, digamos assim, uma semana para você ter alguns momentos aí seus e pensar no que você quer para a vida. Qual é o seu grande sonho? O que você deseja realizar? A carta das estrelas te convida para isso, para você começar a perseguir, né? E viver o que faz sentido de verdade para você, tá? A carta das estrelas ainda tem a ver com mediunidade, espiritualidade presente. Então, uma semana de sensibilidade espiritual. Preste atenção aos sinais da vida. Veja qual caminho a vida pode te apontar. Isso vai te ajudar melhor a fazer as suas escolhas também, tá? Acredita na boa sorte que está te acompanhando aqui com essa carta 2, né? Uma semana, então, de bons resultados. E para você não desanimar, de repente, com alguma coisa que aconteça, que saia ao contrário aí dos seus planos, é para você enfrentar situações. É para você aceitar o convite da vida para lutar, beleza? Então, essas são as dicas aqui para você, né? E previsões também. Já falamos, né? De situações que podem aparecer para te desafiar. Falamos de coisas que dão muito certo. Tudo para você poder, aqui, olha, resolver satisfatoriamente o que você precisa, certo? Desde que você tenha as iniciativas necessárias aí. E o tarô, para você, vem com o julgamento, que é uma mensagem de renascimento, de recomeço, de novas oportunidades, tá? Então, isso é fundamental, gente. Até pelo que eu estava falando aqui na carta das estrelas. Qual é o seu sonho, né? De repente, vamos supor que você venha aí de uma decepção, com alguma coisa que não deu certo para você. Olha o que você tem aqui, ó. Um recomeço, tá? A gente sempre pode recomeçar. Até já dizia Chico Xavier, né? Que a gente não pode voltar lá atrás e mudar o passado. Mas a gente pode recomeçar agora e fazer um futuro diferente, tá? Tudo depende de uma virada na chave aí da nossa parte. De a gente entender que a vida oferece aqui uma nova oportunidade e a gente tem que saber abraçar isso, tá? Aí é uma presença de espírito mesmo, para você entender que você está num momento aqui, olha, de recomeçar, né? De fazer coisas novas, certo? Às vezes não deu certo alguma coisa, é porque tem outra melhor pela frente. É assim que você vai ter que pensar. É essa dose aí de otimismo, de pensamento positivo aqui, olha, com a carta 2 que você precisa ter para aproveitar melhor essa mensagem aqui do julgamento com esse recomeço, com esse renascimento, vamos dizer assim, tá? Aproveita ainda aqui com esse julgamento para você não se culpar pelas coisas, né? Não ficar aqui, como já o próprio nome do orcano diz, o julgamento, cuidado com os seus próprios julgamentos. Seja em relação às pessoas à sua volta, seja em relação a você mesmo, tá? Não se coloque no papel de juiz aí, né? A vida vai cobrar cada um na sua própria medida, não cabe a nós, tá? E no que diz respeito a você, para você mesmo, ou para você mesma, né? Não se culpe, não se condene, né? Não ache que é irreparável as coisas que de repente você fez e que não foram legais, tá? Recomeço, novas oportunidades. Vem esse anjo tocando a trombeta aqui, olha, a gente tem as pessoas levantando aqui, olha, para abraçar um novo contexto de vida, tá? Então, tenha isso em mente para você aproveitar bem a sua semana. Isso daqui, gente, pode ir no profissional, pode ir no afetivo, qualquer que seja a sua necessidade, tá? Vejam que eu passei aqui uma interpretação do Baralho Cigano e do Tarot, e você vai poder encaixar o que eu passei onde for mais importante para você, tá? Não foi propriamente uma leitura afetiva, ou profissional, ou o que quer que seja, tá? São mensagens dos oráculos aqui para você receber da forma como você está precisando que a sua vida funcione, certo? Então, dicas e previsões para a sua semana, aproveita aí tudo isso que eu comuniquei. Agora a gente vai para a outra leitura da mesa, com a ágata roxa, para quem escolheu aqui e ficou aguardando, vamos ver quais são aí as suas palavras com as cartas. Baralho Cigano, abre para você com a foice, as nuvens e a carta da mulher. Olha só, gente, isso é importante, hein? Por quê? A carta da foice fala sobre situações de ruptura, né? Então, alguma coisa que de repente você precisa perceber que não faz parte mais da sua vida, deixar de insistir no que é prejudicial, né? Não ir mais pela teimosia. A carta da foice muitas vezes é uma advertência, muita gente olha para ela e fala, é o corte. Sim, também, como previsão, a gente considera, né? Situações de rompimento, tá? Seja para o afetivo, para o profissional, não significa perder o emprego, né? Exatamente. Significa, às vezes, alguma coisa, da forma como está acontecendo, deixando de acontecer, né? E passando a ser diferente. E no que depende de você, a dica, aí é prestar atenção no que você, de repente, pode estar insistindo, no que você já sente que precisa modificar e ainda não modificou. A carta da foice é uma advertência. Ela fala assim para você, olha, isso daí já deu, hein? Está na hora de mudar, está na hora de parar, está na hora de fazer diferente. É uma advertência, tá? Porque aí você consegue ter uma atitude aqui para mudar a própria sorte, tá? Desde que você realmente promova a mudança e não insista no que você, de repente, está sofrendo, exemplos. Vida afetiva. Alguém que sofre por alguém, fica ali sofrendo e sofrendo e querendo que a situação mude e não muda e você espera da pessoa, a pessoa não age, não acontece nada, enfim, você não sai dali. Isso é uma insistência. Você está sofrendo, vem a carta da foice te mostrando, olha, já deu, né? Para com isso, olha para você. Amor próprio aí, tá? De repente, numa dificuldade profissional, você insistindo numa procura, de repente, querendo fazer algo específico e não dá certo, será que não está na hora de pensar diferente? Para de insistir numa coisa só. Alguns exemplos para você, tá? Então, aplica bem a dica aqui dessa foice e como previsão, já se prepara, de repente, para situações repentinas, já que a foice também fala sobre isso, tá? Situações inesperadas pelas quais a gente pode passar. Então, já traz um preparo aqui para a gente. Carta das nuvens. Mostra um cenário de incertezas, de indefinições, né? De repente, você aí, querendo resolver as suas coisas rapidamente e não encontrando muitos caminhos para isso, pode cair numa situação de ansiedade, que é exatamente esse cenário das nuvens. Por quê? As nuvens mostram, realmente, dificuldades para resolução, mas dificuldades temporárias. Qual a dica diante das nuvens? A gente tem que saber manter a calma. Então, uma semana que pode ter alguns momentos tensos aí para você, difíceis de resolver, e não vai adiantar você se angustiar, ficar numa ansiedade, querer resolver logo, porque não vai ser assim. Tem coisa que depende de nós, e aí a gente age para isso, para resolver. E tem coisa que não depende, a gente tem que saber entregar, deixar a vida conduzir, e a gente vai ali no nosso papel. Então, essa é a recomendação para você. diante das nuvens, uma semana de algumas tensões, de incertezas, isso causando ansiedade, então, o controle da ansiedade, muito importante para você. Deixa passar. Pensa que nuvens falam sobre dificuldades passageiras, então, não é se apavorar diante do que não vai dar certo agora, beleza? E carta aqui da mulher, no baralho cigano ainda, que fala muito sobre as suas emoções, é uma carta pessoal, mas tem muito a ver com as suas emoções, tá? Então, uma semana onde o seu emocional talvez esteja mais à frente, certo? Isso é importante, por um lado, e exige um cuidado por outro. Importante por quê? Para você ter mais impulso, para agir com o que você precisa, por exemplo, para promover mudanças, aqui na carta da foice. Avalia como você está se sentindo em relação a alguma coisa que te faz mal, um pensamento repetitivo, uma pessoa que não te corresponde, uma situação que não dá certo, né? O seu sentimento é o seu termômetro aí, para você promover mudanças, tá? Por outro lado, o que é delicado é a precipitação, quando a gente está mais no emocional, porque a gente, por ficarmos mais impulsivos, a gente acaba se precipitando, deixando a razão um pouco de lado, agindo mais pelo sentimento, e a gente tende a fazer besteira, tá? E lembra que você está numa semana aqui diante das nuvens, isso pode afetar mais aqui o seu emocional, então vem uma dica um pouco maior aqui para você realmente manter a calma, uma semana de manter a calma, tá? Às vezes é assim mesmo, a gente tem tudo aberto aí para nós, e aí é saber aproveitar, às vezes a gente está com esse cenário mais fechado das nuvens, e a gente tem que saber deixar passar, saber o tempo de cada coisa, tá? Para a gente não se precipitar, para não cair numa situação muito grande de ansiedade, e fazer besteira, porque aí a gente vai agir na hora errada, vai tomar as decisões erradas, vai tomar as atitudes erradas, né? Porque a gente está fora da nossa razão, a gente está indo pelo sentimento, e estamos diante das nuvens, tá? Então, numa situação de angústia, de ansiedade, não é aquele negócio, né? Evita agir de cabeça quente, tá? Porque nunca isso vai trazer o melhor caminho para nós, tá? Então, são dicas aqui para você, não vimos nessas cartas do Baralho Cigano, grandes possibilidades assim na semana, mas a gente viu, né? Uma dica muito importante aqui de você prestar atenção no que precisa parar de acontecer na sua vida, no que você de repente deve deixar de insistir, onde você pode estar tendo aí uma teimosia. lembra que eu falei, a carta da foice te mostra, isso já deu, hein? Está na hora de parar, está na hora de sair fora dessa energia, tá? Então, esse corte da foice, nem sempre ele vai falar sobre situações que nós perdemos, mas também vai falar sobre situações que a gente deve afastar do nosso caminho para o nosso próprio bem, tá? Pode ser difícil de entender na hora, mas quando a gente começa a perceber o benefício daquela energia que nós limpamos da nossa frente, aí faz mais sentido, aí a gente consegue perceber melhor, tá? O valor dessa dica aqui da foice. E vamos fechar para você com o tarô que vem com a temperança. A temperança foi legal de surgir aqui porque ela dá uma equilibrada nessa tensão da semana com a foice, com as nuvens aqui para você, que pode acabar afetando um pouco o seu emocional. Vem a temperança trazendo um pouco mais de calma, que é exatamente o que você vai precisar, como eu falei, para lidar aqui com esses momentos onde o céu fechar aí para você, onde o tempo fechar, né? E ficar tudo meio esquisito e você não entendendo o que está acontecendo e querendo resolver e não consegue. É a hora de ter calma e é a temperança que vai te ajudar nisso, né? Nessa harmonização aqui do seu emocional, tá? A temperança traz uma energia de cura que age no nosso físico, que age nas nossas emoções, que nos ajuda, que nos beneficia para a gente poder conduzir melhor a nossa vida, tá? Então, uma semana de tranquilidade você precisa se conectar com essa energia aqui da temperança, para você ter calma para agir, não se precipitar, não se afobar, não é a melhor semana para você resolver a vida aí, tá? Então, se você estava pensando em ter uma atitude diferente, em dar um primeiro passo com alguma coisa, evite. É importantíssimo eu te falar isso, porque às vezes a gente tem uma boa ideia, a gente está com um pensamento que é legal de uma coisa para fazer que vai ser boa para a gente, mas precisamos saber a hora de fazer, se a gente age na hora errada, a gente às vezes desperdiça aquela energia, tá? Então, uma semana para você ficar mais na sua, deixar passar, só procurar entender qual tipo de limpeza você precisa promover aqui, o que você precisa tirar do seu caminho, do que você precisa se afastar ou de quem você precisa se afastar, porque isso vai ser benéfico para você, vai ajudar até a afastar essas nuvens daqui, né? Favorecendo aqui o seu emocional com essa carta da mulher e a temperança também. Isso vai te deixar mais firme para viver e aí você tem a tendência de entrar na semana seguinte com uma energia muito melhor para a prosperidade em todos os sentidos, tá? Se bate uma mensagem aqui de limpeza, a gente tem que fazer isso, tá bom, gente? Fico por aqui então, essas foram as nossas dicas e previsões para a semana. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.